Estamos no segundo bloco, o doutor Ulisses falando de sequelas do Covid no segmento cardíaco. Doutor, quem tem essa predisposição? Quem tem esse fator de risco? Quais são essas pessoas que têm que ficar mais em alerta? Bom, os pacientes que precisam realmente ter uma preocupação maior, que podem ter uma maior chance de evolução para complicações cardiovasculares, são aqueles pacientes que já têm alguma cardiopatia associada. O paciente que já tem uma insuficiência cardíaca, ele já tem um infarto, ele é um hipertenso, é um paciente que já tem níveis elevados de colesterol, triglicérides, é o diabético. Então realmente são esses. Porém, Rodrigo, uma curiosidade, a gente vê que após o início dessa segunda onda, isso tem se mudado. Os idosos, os doentes, realmente eles têm apresentado as complicações que já vinham apresentando. Porém, os indivíduos mais jovens são aqueles que também estão apresentando, estão lotando agora as UTIs, estão apresentando mortes muito mais precoces. Então a gente começa realmente a ficar um pouco preocupado. Mas eles têm algum gatilho para desencadear, para ser igualzinho assim. Por que o obeso, doutor, ela tem uma predisposição a chegar a uma UTI, a entubar? Tem algum gatilho para essas pessoas mais jovens? Ou assim, a pessoa que não tem nenhuma comorbidade, possa estar caindo lá na UTI? Sim. Bom, vamos começar então a falar primeiro pelo obeso. A gente tem, ao que os estudos nos mostram, a gente tem um certo tropismo pelo vírus para as células adipóceas. Então, para as células de gordura. Então, os indivíduos têm uma doença, os indivíduos obesos podem evoluir com uma doença muito mais grave. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que, o obeso muitas vezes, os grandes obesos, eles ventilam muito mal o pulmão. Então, tem já uma certa falta de ar para caminhar poucos metros. Então, ele já, e com certeza, falta total da atividade física. Então, a gente sabe que isso pode estar totalmente interligado. Outra causa que eu, na minha opinião pessoal, vejo como uma das possíveis causas para que esses jovens estejam adoecendo muito mais. Primeiro, não estamos falando tanto de que os jovens muitas vezes estão furando um pouco as regras, né? De distanciamento, de isolamento social. Mas pensando o quê? Que essa mutação desse vírus esteja realmente muito mais agressiva a esses indivíduos mais suscetíveis, que são os jovens. Doutor, a pessoa é assintomática, teve Covid, já está há um, dois meses já, bem tranquilo já da doença. Ele tem que procurar o senhor? Ele tem que fazer um check-up? Que horas que é para chegar no cardiologista? Sim, a ideia inicial, né, de que os grandes centros, inclusive os norte-americanos, europeus, estão fazendo hoje, é que se faça realmente essas avaliações dentro desses primeiros aí, pós saída da quarentena, dentro desses primeiros 45 dias, né? Mas que com certeza, assim, hoje a gente sabe que 60, 90 dias, esses indivíduos ainda podem apresentar a evolução com complicações da doença. Então, que fique-se o alerta a qualquer sintoma, né, não voltou 100% ao que era antes da infecção, procure o cardiologista também, associado com o infectologista, com o pneumologista, porque como dissemos no começo, né, Rodrigo? Nós não temos hoje uma condição de falar, essa aqui é uma doença pulmonar ou essa daqui é uma doença de tal ou tal órgão. Então, a gente tem hoje um acometimento de vários sistemas. A história familiar, doutor Ulisses, ela ajuda a desencadear essas intercorrências cardíacas quando pega Covid ou pós-Covid, doutor? É, a história familiar aqui, a gente não tem nada muito nítido em relação à parte do Covid, mas o que a gente sabe é que indivíduos que têm a história familiar de doenças cardiovasculares, eles já são mais suscetíveis ou mais predispostos, tá, a desenvolver algum tipo de cardiopatia, tá? Então, eu acho que aí associado com uma doença, não tendo uma relação concreta entre as duas, mas sim, poderíamos pensar que seriam pacientes que deveriam ter um pouco mais de atenção. Doutor Ulisses, o tratamento, ele pode gerar alguma sequela no segmento cardíaco, embolia, essas coisas, o tratamento do Covid, doutor? Bom, com as drogas hoje, tanto se faz, entramos aí numa discussão entre tratamento precoce ou não tratamento precoce, o que vamos usar ou não, tá? Porém, o que a gente tem de sabido, né, que, vamos falar, tocar num ponto aqui, numa ferida, que é a hidroxicloroquina, né? A gente sabe que os indivíduos pré-dispostos que têm uma alteração no chamado intervalo QT no eletrocardiograma são os indivíduos que seriam pré-dispostos a uma evolução de arritmias com altas doses de hidroxicloroquina, tá? Porém, o que temos hoje é... Faça um eletrocardiograma desses pacientes. Se a droga realmente é confirmada, não é confirmada. Quanto a isso, o seu médico, né, todos os pacientes, o seu médico vai ser a melhor pessoa pra poder te falar qual a medicação no tratamento, tá? Mas, tem ou não a alteração do intervalo QT, se não contraindica o uso da medicação, faça o uso, né? Ou, se o médico não é adepto do uso, então não faça o uso, mas confie no tratamento do seu médico. Quanto as demais outras medicações de uso, tá? A gente não vê nada ainda relacionado, né, com as doenças cardiovasculares, tá? Com a piora das doenças cardiovasculares. E lógico, né, lembrando-se sempre que faz parte do tratamento, principalmente aqueles indivíduos que têm uma pré-disposição, como gestantes, grandes obesos, pacientes que têm varizes grandes nas pernas, tá? São os pacientes que, obrigatoriamente, precisariam tomar o anticoagulante, né? Pra evitar, assim, então, essa... pra bloquear, na verdade, essa hiperativação da cascata de coagulação que a gente tem e a formação dos trombos, que são os complicadores dessa doença. Doutor Ulisses, muito obrigado hoje por ter brilhantado o nosso programa. Acho que hoje foi um programa muito importante para nós, para o nosso conhecimento, por essa, né, essa doença nova que a gente tá conhecendo agora. Mas muitas coisas novas o doutor Ulisses falou aqui pra nós e a prevenção é muito importante. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse uma dica pra população de Três Lagoas e região e agradecendo novamente, doutor, esse, né, esse teu tempo que eu sei que é muito corrido por hoje de estar passando essas dicas, essas orientações para nós. Bom, é... para você que nos assiste, é... que possa, talvez, ser o propagador, né, dessas informações, porque a gente vê hoje muita fake news, né, Rodrigo? Então, é... talvez isso seja um desserviço, então, a toda a população, né, é... quando acreditamos em fake news, tá? É... mas que você possa levar a verdade, realmente, né, para um conhecido, para um parente, que realmente é uma doença avassaladora, que hoje de conhecimento de que, realmente, o que diminui a transmissão é o uso de máscara, é o uso de álcool em gel, tá? É... a não aglomeração, é... é a gente poder, realmente, é... reconhecer os sintomas. Então, a qualquer um dos sintomas, fique em casa, tá? Se isole, é... procure o atendimento médico em caso de falta de ar, febre persistente, que não cede às medicações, tá? Por quê? Porque também não devemos lotar os serviços de saúde, que já estão totalmente estagnados, né? Então, a gente está à beira de um colapso, lotando mais por alguma coisa que não seria tão importante, assim a gente vai piorar, né? Faça o uso, procure o médico, realmente, nas situações indicadas, em todas as propagandas a gente vê relacionadas com o coronavírus. É... após o término da doença, tá? Procure, então, o seu pneumologista para avaliar a parte pulmonar, procure o seu cardiologista para avaliar o quê? As possíveis complicações cardiovasculares que você possa, é... apresentar. É... e realmente, assim, é... cuide-se, cuide-se muito, né? E só assim a gente conseguirá vencer essa batalha com a grande massificação da vacina. Com certeza. Doutor, muito obrigado novamente, viu? E até o próximo programa. E até o próximo programa.